Você acredita que o Brasil vai viver uma ditadura dentro do judiciário? Ou ainda, que o Brasil está deixando a censura ir tão longe que até mesmo outros países comecem a interferir aqui? Estamos vendo a história ser escrita diante dessa guerra entre Elon Musk e Alexandre de Moraes? Opa, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Matheus Borges, sou empreendedor digital há três anos. Conquistei minha liberdade financeira geográfica de tempo através da internet. O meu objetivo com esse canal é fazer com que você evolua também, não só diante dessas perspectivas, mas como também em vários outros setores da sua vida. E bom, como um bom apreciador e até mesmo praticante fiel do estoicismo, eu confesso que eu não ligo para a política, não ligo para a religião e não ligo para nenhuma dessas questões externas que envolvem a mídia. Afinal de contas, hoje também eu já sou totalmente livre para que essas coisas não interfiram diretamente ou não prejudiquem a minha vida. Mas eu decidi fazer esse vídeo porque esse assunto chegou até a mim através de uma roda de amigos aí uns dias atrás, enquanto eu viajava e eu comecei a imaginar a respeito da importância que é a sua liberdade financeira. Afinal de contas, você com a sua liberdade financeira joga o seu próprio jogo. Você não é uma marionete ou então apenas uma peça a mais no tabuleiro. Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar o que está acontecendo nesse exato momento, dentro desse cenário que estão chamando aí de censura nessa guerra aí entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Mas não só para isso, não só para explicar o que está acontecendo, quais são as consequências disso, como isso pode afetar, mas também para trazer lições valiosíssimas que eu acabei refletindo acerca desse assunto e de como a sua vida moral, a sua felicidade se relacionam a coisas como essas e como você pode fugir desse sistema. E aí para começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine que você tivesse o controle de um grupo de WhatsApp, por exemplo, um grupo bem grande, com milhares de pessoas. E vamos supor também que de tempos em tempos houvessem eleições democráticas dentro desse grupo para que os participantes do grupo pudessem decidir quem seriam os administradores do grupo. Mas claro, você é o dono do grupo, você dá as cartas, você decide também as regras do jogo, ou melhor, as leis do grupo. Ou seja, se alguém infringiu uma regra do grupo ou até mesmo por convenção de todos foi banido daquele grupo, você como dono desse grupo pode criar uma lei para desbanir essa pessoa que foi banida do grupo e colocar ela lá de novo e até mesmo colocar essa pessoa para concorrer por essas eleições dos administradores do grupo. E caso esse desbanido não tenha chance nenhuma de ganhar por conta da sua popularidade ou porque a oposição a ele articula muito bem as ideias e está fazendo com que todos se voltem contra ele ou com que todos se voltem a outro candidato à administração do grupo, você também como dono desse grupo pode começar a silenciar essas pessoas ou a silenciar esses movimentos. Mas e aí, por qual infração? Afinal de contas, expressar a sua opinião não deveria ser um crime ou não deveria ser, digamos que, uma quebra de regras. É simplesmente a sua opinião, o seu direito. E bom, como não existe nenhuma justificativa para isso, você pode muito bem dizer, por exemplo, que fake news agora é um crime, que falar mentira é um crime e etc. Mas aí, nesse caso, quem decide o que é fake news? Quem decide o que é verdade ou mentira? Bom, você que é o dono do grupo. E os membros do grupo podem reclamar sobre isso? Bom, podem, mas eles vão sofrer algumas consequências. E a real é que, no final das contas, eles podem reclamar somente se eles quiserem ser banidos do grupo. E eu te pergunto, isso soa como uma ditadura para você ou soa como uma defesa dos interesses do grupo ou soa como uma proteção ao grupo? Bom, atualmente, só existem esses dois tipos de pessoas. Quem é defensor da liberdade de expressão tem a perspectiva de que o Brasil é um dos poucos países democráticos no mundo que está perdendo essa batalha pela liberdade de expressão. E nesse último final de semana, ficou extremamente exposto para todo mundo o motivo do Elon Musk não ter baixado a cabeça para o STF. Na verdade, isso já tinha supostamente sido exposto no Twitter pelo jornalista Michel Schellenberger. Inclusive, aí é conhecido por ser um cara de extrema esquerda que defende questões climáticas e etc. Mas a questão é que o que está em pauta aqui não é ser de esquerda ou ser de direita. E lá nos Estados Unidos, os esquerdistas, por exemplo, levam muito, mas muito a sério a questão da democracia e da liberdade. Mas enfim, o que acontece é que o Michel vazou uma série de e-mails que foram propagados ali antes mesmo do Elon Musk ter comprado o Twitter. E a intenção do Michel com esses e-mails foi mostrar ali como o STF estava ativamente censurando a oposição política. E o Michel, inclusive, expôs que o Alexandre de Moraes estava prendendo pessoas injustamente somente por expressarem suas opiniões através das postagens. E segundo o Michel, o Alexandre de Moraes exigiu diversos banimentos de usuários, diversas censuras e desativamento de postagens específicas. E ainda exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais de pessoas que haviam utilizado determinadas hashtags das quais ele não gostava. Mas não para por aí. Ele exigiu o acesso aos dados internos do Twitter, uma coisa que viola claramente as políticas de privacidade do Twitter. Procurou censurar unilateralmente postagens no Twitter de membros do Congresso brasileiro. Procurou transformar também as políticas de moderação de conteúdos no Twitter contra todos aqueles que estivessem apoiando o candidato à presidência na época, Jair Bolsonaro. E segundo o Elon Musk, é exatamente isso que está acontecendo de novo agora. Segundo ele, o Alexandre de Moraes está exigindo a censura de pessoas que possuem uma oposição política à dele. Isso envolve professores, influenciadores, jornalíticos, políticos e até mesmo pessoas comuns. E de fato, nesse exato momento, esses perfis estão bloqueados no X. O Elon Musk, inclusive, falou que o Alexandre de Moraes ameaçou prender todos os funcionários do Twitter no Brasil e retirar toda a renda dele no país. Isso mostra o exemplo claro de alguém que coloca princípios e valores acima de dinheiro. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas muita gente está enxergando isso, abre aspas, como o fato de que o Brasil hoje vive uma espécie de ditadura do STF. Fecha aspas. Vendo dessa forma ou não, a real é que se você parar para analisar, o Alexandre de Moraes, por exemplo, tem muito mais poder nas mãos para realizar manobras do que até mesmo o próprio presidente da república. E foi essa ideia que o Elon Musk quis expor para o mundo. Ele acabou de falar no X que o Alexandre queria que o Twitter se responsabilizasse e assumisse a autoria desses bloqueios, desses banimentos de usuários. Como se a empresa estivesse realmente se responsabilizando pelo banimento dos usuários, dizendo que eles violaram alguma política, ao invés de jogar a culpa ali, ou então a causa daquilo, para o Alexandre. E foi exatamente por esse motivo que o Elon Musk veio a público e ainda sugeriu que o Alexandre de Moraes deixasse o cargo e sofresse impeachment. E com isso, ele literalmente comprou uma guerra com o Superior Tribunal Federal do Brasil. E isso também fez com que muitas pessoas se desesperassem aí em relação àquela famosa PL da censura. Mas ainda, como se não fosse necessário, o Alexandre de Moraes colocou a X em um inquérito, um inquérito aí chamado de Inquérito das Milícias Digitais, acusando o Elon Musk de obstrução de justiça, instrumentalização criminosa, tentativa de ferir o Estado Democrático, etc. E pra você ver como o negócio é pessoal mesmo, é até estranho um inquérito onde o STF é ao mesmo tempo juiz, júri, promotor e vítima. Mas enfim. E agora o X tá em alerta de ser multado aí em 100 mil reais por dia pra cada usuário aí que for desbanido da plataforma. E olha que o Elon Musk tá realmente dizendo que vai reativar esses perfis, ou seja, ele comprou a briga. Mas assim, honestamente, tudo isso parece como algo que foi arquitetado pelo Elon Musk. Ou seja, de fato, ele comprou essa briga de uma forma intencional, sabendo da repercussão que isso ia causar e recebendo uma resposta que comprova pro mundo o que ele falou. E essa briga pode definir muito do futuro, não só pelo Brasil, mas como no mundo. Porque a gente tá vivendo uma era onde os extremos estão cada vez mais radicalizados ao ponto de um extremo político, por exemplo, clamar por uma ditadura que calha a oposição, por exemplo. Enquanto isso, a internet continua tentando dar voz e liberdade a todos. E até mesmo esse foi um dos motivos que fez o Elon Musk comprar o Twitter. Porque ele defende a liberdade de expressão. E aí viram algumas pessoas e vão falar Ah, mas os Estados Unidos baniam o TikTok, por exemplo, o Elon Musk gosta, né? Sendo que o Elon Musk se posicionou totalmente contra isso. E ainda assim, vamos considerar que essa não é uma comparação a se fazer. É completamente diferente um juiz do STF, por exemplo, supostamente prendendo, censurando e tentando calar uma determinada oposição política. Mandando e desmandando sobre a liberdade de expressão de um país. E bom, isso pode sim impactar muito as coisas. Talvez não no curto prazo, mas no médio ou longo prazo aí. Só que qual que é a minha visão acerca de tudo isso? Então, pra mim tem dois pontos. O primeiro deles é de que a mídia não é autêntica em nada. E hoje, mais do que nunca, ela é 100% controlada pelo governo. Afinal de contas, a mídia depende do governo pra existir. E isso fica muito claro no livro Acredite, Eu Estou Mentindo. Confissões de um Publicitário. E esse é inclusive um dos livros aí que eu indiquei dentro ali do meu vídeo dos cinco melhores livros de copywriting e persuasão. Onde nele o autor mostra e comprova com vários exemplos todas as manobras e todas as práticas que a mídia utiliza que são exploradas pelo governo pra controlar ou até mesmo censurar uma determinada narrativa. E exemplo disso é a suposta desativação e banimento de determinados posts aí nas redes sociais da oposição. Mostrando um forte controle em cima da narrativa. Ou ainda, de alteração do algoritmo pra que o algoritmo entregue, por exemplo, determinada veiculação ali, política, pra mais pessoas. Mais uma vez, isso é um controle de narrativa. E por isso, como o próprio autor do livro diz, você sempre deve ter um pensamento muito crítico. Portanto, jamais, jamais acredite em tudo que você vê ou em tudo que te mostram, que te falam aí em qualquer canal midiático. Na verdade, não faça nem questão disso ou de acompanhar qualquer coisa da mídia, de... Enfim, porque no final das contas o objetivo deles é um só. A sua manipulação. Segundo ponto e talvez o mais importante. O seu primeiro grande objetivo de vida deve ser a sua liberdade financeira. Bom, caso você não saiba, existem três tipos de liberdade. A liberdade financeira, a liberdade de tempo e a liberdade geográfica. Eu falo muito melhor sobre essas liberdades, sobre vários outros insights, por exemplo, em um dos meus programas aí, por exemplo, que é o programa Mentor Milionário, onde todos os dias eu entrego uma aula nova ali de cinco a sete minutos te trazendo algum insight da vida real sobre crescimento financeiro, saúde, relacionamento, motivação, disciplina, biohacking, produtividade e várias outras coisas. Mas bom, voltando para o assunto e fazendo um resumo breve, a liberdade financeira é muito importante porque ela vai te possibilitar de viver de acordo com suas próprias regras. E o melhor, de você conseguir se estabelecer em qualquer lugar do mundo, de você, por exemplo, conseguir deixar suas coisas aqui no Brasil e se mudar repentinamente para outro país. Só que, claro, existe outro tipo de liberdade, que é a liberdade geográfica, onde não necessariamente você já conseguiu atingir a liberdade financeira para chegar na sua liberdade geográfica. Mas o que seria a liberdade geográfica? É a capacidade de você conseguir sobreviver em qualquer lugar do mundo. E a única forma de você ter liberdade geográfica hoje é trabalhando através da internet, é sabendo gerar uma fonte de renda através da internet, seja vendendo produtos na internet ou seja vendendo serviços que utilizem a internet. E eu, por exemplo, mesmo já tendo atingido minha liberdade financeira, se você me colocar em qualquer lugar do mundo, eu vou conseguir fazer dinheiro naquele lugar, apenas com certas habilidades onde eu consigo monetizar pela internet. E essa que é a real, a gente caminha para tempos que estão cada vez mais incertos, onde você pode estar muito bem satisfeito em um determinado lugar, mas onde amanhã pode ser extremamente necessário que você deixe aquele lugar ou de que a cultura daquele lugar, a política daquele lugar fira os seus princípios e valores. E claro, para você não sofrer com isso, para você não ser uma vítima também desse sistema ou uma peça no tabuleiro ou uma marionete, você precisa da sua liberdade mais do que nunca. Então, um outro insight desse vídeo é que você busque como o seu grande primeiro objetivo a sua liberdade financeira. E por último, ainda tem algo chamado de liberdade digital. Exatamente, todo esse cenário me fez pensar em algo que pode estar surgindo agora, que vai ser um novo termo que daqui a pouco vai começar a ser utilizado pelas pessoas. O que seria a liberdade digital? A liberdade digital seria você poder acompanhar quem você quisesse ou até mesmo ter total privacidade daquilo que você faz na internet, não ser rastreado, por exemplo, não ter nenhuma plataforma ali rastreando quais são seus comportamentos, etc. E isso já é muito comum inclusive na Inglaterra e na Alemanha. Lá, cerca de 80% das pessoas buscam a liberdade digital. E como que é possível você atingir sua liberdade digital? Muito mais simples do que você imagina. Você só precisa de um VPN. Então, um VPN nada mais é do que uma rede privada virtual. E esse é um tipo de serviço que protege e dá total privacidade acerca da sua conexão online. Inclusive, camuflando toda a sua identidade digital. e um bom ponto do uso de VPN nesse contexto é que além da proteção contra hackers, você também consegue acessar o perfil de qualquer usuário que tenha sido banido no Brasil, por exemplo, tanto no YouTube quanto em qualquer outra rede social. Você continua podendo acessar por exemplo, o X, no caso de um bloqueio judicial. E a melhor empresa hoje para adquirir um VPN é a Nordic VPN. Então, vou deixar o link aqui abaixo para você acessar o seu plano de VPN e começar a se proteger a partir de hoje. E além disso, vou deixar aí também um cupom de desconto. Bom, finalizamos por aqui. Me diga aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto, sobre a importância dele ou se você acha que não vai dar em nada. Enfim, eu quero saber a sua opinião. Espero que esse vídeo tenha te agregado de alguma forma. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, compartilha. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.